Olha aí, a igreja, acho que ali é a representação de Padre Cícero Romão, né? Nossa Senhora. Isso, pessoal, a temática é bem interessante. Vamos lá se organizar então? Última oração acontecendo, é aquele momento de união, a última conversa, porque vai começar a apresentação no Arraiá, repetindo, quadrilha junina, asa branca, de Camusim, de São Félix. Um abraço para todos os amigos, os irmãos e irmãs de Camusim. A vida, o sertão e sua história é o tema, 45 componentes, o Juan Gustavo da Silva é o responsável. Vamos se organizar para começar o show no Arraiá, aqui no Clube Arrudão. E, agora sim, se quiser, pode soltar. E... Pode soltar. Olá, tudo bem? No Jornal TV Ásia Branca de hoje, iremos mostrar os quatro cantos do sertão nordestino. Milhões de pessoas nascem e morrem sem perspectiva de futuro. Isolados do resto do Brasil, encontramos familiares em povoados distantes, morando em casa de taipa, dormindo no chão, de terra batida, sem água ou alimentos, desnutridos, desorientados, pela fome e pela seca. A fé para o nordestino é a chama que os mantém vivo. E, mesmo diante das dificuldades, acreditar é afirmar-se como vivente. Eu sou Raulani de Moraes e hoje apresento A Vida, o Sertão e sua História. Vamos embora, minha quadrilha! Prepare seu coração, porque na noite de hoje, iremos mostrar tanto os quatro cantos do sertão, mas também a fé. A gente vai ter que ver com vocês, a junina, aça branca! Boa noite, sairé! Boa noite, vocês que saíram de casa para nos precisar. Hoje, podem ter certeza que a história está sendo escrita. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite, vocês que saíram de casa. Um dia me montei, não por um motivo meu, ou de quem contigo velho. E agora é mostrado, aqueles que saíram de casa para trabalhar no roçado. Mulheres que, até as beiras do açude, lavar suas roupas. Aqueles que não tinham muitas condições, mas não deixavam de ter fé. Esse é o povo nordestino, esse é o nosso povo morreu. Boiadeiro Quizando até que eu te acordei. Biu, Biu, larga esse chá, dona. Daqui a pouco é o casamento da tua filha. E tu aí? Calma, mulher. Não sei pra que tanta pressa. Já estou indo. É bem fácil, amor. E tu nem aí pra perguntar como eu tô. Olha, envidia dois seus neves. Eu vou lavar café e desvelar. Com vocês, o nosso casal de noivo. Ela, Eduarda e David. Sejam bem-vindos, entendeu? Hoje é a noite diferente. Muito obrigado por participar. Muito obrigado por vir aqui. Lindos! Vamos se pôr! É, um! Essa é a Azulina, a Azul Branca. Boa noite! Tem gente de camusinha aqui, viu? Eita! Boa noite! Só acabou de começar, pode ter certeza. Olá, Gustavo, tudo bem? Eu quero o teu sabor, eu quero o teu sabor. Vamos simbora! Eu acho que isso aqui merece aplausos, ou não merece? Salva de palmas! Muito obrigado! Ó! Casamento, viu? Bom, meus irmãos e irmãs, estamos aqui para celebrar o casamento de Anélia e Benigno. Anélia, você aceita Benigno como seu marido? Sim, seu padre, eu aceito. Benigno, você aceita Anélia como sua esposa? Sim, seu padre, eu aceito. É claro que eu aceito. Então eu vos declaro, marido e mulher, pode beijar a noiva. Espere, espere! Zé, Zéfinha, mulher, Bill está morto lá no roçado. O quê? Meu Deus, não diz isso não, isso é mentira! Isso é mentira! Bill foi não. Bem que ele disse que estava com dor e eu não acreditei. Minha Nossa Senhora, calma minha filha, calma minha filha. Meu Deus do céu, meu Deus! Infelizmente, essa é a realidade de uma boa parte da população. Por falta da criação de cemitério, a população enterra seus entes queridos em valas ou igrejas. Para superar as dificuldades e ter mais esperança, é preciso ter fé. Minha filha, será que esse ano dá uma chuvadinha? Sim não, mãe. Tanta novena que a gente faz para Nossa Senhora, que eu já estou até perdendo as esperanças. Ah, Maria, deixa eu disso, viste. Daqui a pouco vai ter a novena. É bom você se trocar e parar dessas conversas. Se Nossa Senhora escutar... É mesmo, mãe. Está arreprendido. Vamos cuidar? É de sol e de pó O destino de um sol Feito eu, perdi de pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De zibera ou ziló Nessa vida Cumprida A sós Canta minha quadrilha Sou caipira Ilumina-me no escuro e fundo trem da minha vida Sou caipira Pira Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo trem da minha quadrilha No sertão nordestino, a população faz novena a Nossa Senhora clamando a chuva Podemos citar outro lugar Onde a fé é grande E os milagres são enormes Que é a Romaria do Padre Cícero Romão O nosso Padre Cícero O nosso Padre Cícero O nosso Padre Cícero é um evento religioso de grande importância e significado para os fiéis Realizada anualmente Realizada anualmente A Romaria traz vários pelegrinos Olha o texto 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 Olha a rapadura Olha a imagem do Nossa Senhora E do meu Padre Cícero Uma junção linda de se mostrar é a confiança do Padre Cícero pelo cangaceiro Vigolino Ferreira Lampião E a fé de Lampião ao Padre Cícero Romão Lampião com todos os seus feitos é um cara justo e de muita fé Eu vi o céu à meia-noite Se avermelhando no clarão Como o incêndio anuncia No apocalipse diz ao João Porém não era um Anandijo É não por isso Eu era um Lampião Olha os nossos casais de Gangaceiro aí Vamos! Essa das é o quê? Este é o nosso chachado! Muito boa noite, viu? O que é o nosso chachado? 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 O que é o 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 chachado? Eu não falei, minha filha, eu não falei É Nossa Senhora e Jesus Cristo Avissoando o nosso sertão mais uma vez E o povo agradece por essa chuva derramada E sua bênção tão almejada Merece ser festejada Vamos! De novo! Essa é a A Céu Branca! Que FALTA Que falta Que falta Que falta Me faz um só dó Que falta Me faz um só dó Vamos! Muito boa noite, viu? Vocês estão tudo indo aqui? Ah... estão gostando? Ainda tem mais! Muito boa noite, viu? Quem é rico mora na praia Mas aquele que trabalha Sempre não tem onde morar Vamos embora Pra trás não dá mais Sofremos tanto E pra que retornar pra trás? Vamos embora seguir Porque a asa branca Tá dizendo Tem dor, tem sofrimento Mas temos que seguir Temos que evoluir Essa é a nossa quadrilha Mas quem tá dentro não sai Vou te perder e afogar O teu amor Vou desfrutar e não dançar Nesse calor Te agarrar pra desfrutar O teu amor Aproveitar o gosto dessa animação Isso aqui tá bom demais Olha isso aqui tá muito louco Isso aqui tá bom demais Olha isso aqui tá muito louco Isso aqui tá bom demais É lindo de se ver A alegria de um povo Que por tantas dificuldades Não perde sua fé Vamos Canta Eu quero me trepar pra perto Eu quero me trepar pra tirar coco Pra tirar coco Viu Vamos embora Essa é a quadrilha Essa é a quadrilha É o show Que veio de campo Sim diretamente Pra você Vamos É É É isso mesmo É o show Viu O nosso Norte está bem representado Essa é uma cultura linda Maravilhosa E que não podemos deixar morrer Que é a nossa família Temos que colocar o novo Maravilhosa Mas não podemos perder Tradicional Meu amor Maravilhosa O nosso O nosso Amor O Água Não podemos deixar morrer Queremos agradecer também a Prefeitura Por promover um evento tão maravilhoso como esse Pra gente poder mostrar a nossa cultura Independente de resultado Pode ter certeza que já somos vencedores Só destaque Muito obrigado, Sairé Vamos embora! É assim, ó Vai se até o freio Vai se até o freio Vai se até o freio Vem cá, coça, coça, coça Temos de colocar também aqueles bastos tradicionais Porque nossa quadrilha é estilizada Mas ela é horrível naquela quadrilha tradicional Que não pode ser perdida Que é nossa Tô errado ou tô certo? Tô errado ou tô certo, Sairé? Vocês podem aplaudir se quiser, viu? Mas o sertão era bem com muita força Vamos lá Oh Deus, perdão esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair sem parar Oh Deus, será que o Senhor se zangou? E só por isso o sol o arretirou Fazendo cair toda chuva guiar Senhor, eu pedi para o sol se esconder no tiquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão O Nordeste é um pedacinho do paraíso Onde a alegria, a cultura e a fé Se encontram para encontrar o coração de quem o visita E pra você O que é o Nordeste? Ficamos por aqui e até a próxima Muito obrigado, Sairé! Essa foi a nossa quadrilha Vamos cantar! No que? Vamos aí! É o som! Essa foi a nossa quadrilha Muito obrigado Viemos representar a nossa quadrilha Aquela quase saiu de Camusílio, São Félix Uma quadrilha que só tem dois anos de criação De novo Assim, tá Muito obrigado, viu? Vamos embora Muito obrigado, Sairé Muito obrigado Muito obrigado, jurados Essa foi a sua branca Muito obrigado, viu? Desculpe a loucura Erroquei em mim Faltou um pouquinho de juízo Valeu, Sairé E aí, Núbia Foi cachorro da quadrilha Eu tô sem palavras Essa lembrou bastante a nossa busca pé Comecinho lá atrás, né? Quadrilha ainda pequena, jovem Mas a gente percebe o esforço, a dedicação Principalmente a alegria no rosto Exatamente Trouxe também uma mistura de estilizado Com a tradicional também Um figurino lindo A história também, um repertório incrível E aí? Rapaz, vocês trouxeram pra gente Rapaz, vocês trouxeram pra gente aí um pouquinho Da história de luta do povo nordestino E emociona quando a gente vê, né? É a maneira com que eles trouxeram Com a simplicidade que eles trouxeram Uma coisa que fica Fica assim, martelando na nossa memória A gente vai relembrando coisas Da luta Dos esforços Núbia Eu comentava com o Fagni, né? Que nós entramos juntos aqui Eu e ele E a live ficou mais feia Mas agora tá Tá mais equilibrada agora Tá mais equilibrada Não, pelo amor de Deus Eu sei que tem muita gente nos assistindo Eu sei que vocês já mandaram Devem ter mandado aí um alô Deixa eu pegar meu celular Bom pra galera Mas a gente pode registrar E eu vou aproveitar e fazer o seguinte Você que tá nos assistindo